Como é a cirurgia da rinoplastia, a cirurgia do nariz, a cirurgia plástica do nariz? Como é? É uma cirurgia realizada geralmente com anestesia geral ou até mesmo local e sedação, obviamente, num centro cirúrgico bem estruturado, num hospital de referência, onde faremos manobras cirúrgicas e um remodelamento desse seu nariz que tem a necessidade de uma harmonização facial. Como é a cirurgia? Cirurgia relativamente muito, muito específica, muito delicada. O cirurgião tem que estar capacitado e habilitado para uma cirurgia das nossas, em minha opinião, as mais difíceis na cirurgia plástica. Quais as expectativas da cirurgia plástica do nariz à rinoplastia? Quando você consulta com o seu cirurgião plástico, esse cirurgião plástico tem que colocar a ideia de uma harmonização facial baseado no seu rosto. Não é o rosto de um personagem famoso, nem um ator global, e sim ao seu rosto harmonizado com o seu nariz. Portanto, a cirurgia de rinoplastia é muito baseada no aspecto estético desse nariz. Qual é a proposta do cirurgião? Harmonizar, embelezar, e até porque deixar ele gracioso no seu rosto. Essa ideia é através da análise clínica desse cirurgião plástico que vai ter as manobras que vão providenciar um nariz melhor, mais harmônico com a sua face. Portanto, expectativas têm que ser reais. Uma conversa franca, uma análise corporal, uma análise facial do seu rosto e até porque uma análise do seu nariz vai te providenciar um nariz mais harmônico. Expectativas irreais não vão nunca ser favoráveis. Você nunca vai conseguir o nariz do Tom Cruise, o nariz da Katy Perry ou o nariz de alguma outra famosa. Por quê? Porque a cirurgia da rinoplastia é o seu nariz melhorado e harmonizado com a sua face. Como acontece a cirurgia? Qual o tempo cirúrgico? Como é a cirurgia da rinoplastia? A ideia, como eu havia enfatizado, a cirurgia é realizada em um centro cirúrgico em um hospital. Esse tempo cirúrgico se organiza-se em duas horas e meia, três horas de cirurgia. Depende do grau de dificuldade dessa rinoplastia. Existem várias manobras, desde cirurgias menos complexas até cirurgias mais complexas, até tirando até um arco costal, alguns outros artifícios para o remodelamento desse nariz. Pós-cirúrgico de rinoplastia. Como é a recuperação da rinoplastia? A cirurgia de rinoplastia, por ser na face, existe uma recuperação até muito rápida. Existe uma ideia de que pode-se ficar um pouquinho roxo periorbital na região dos olhos. Mas essa recuperação, teoricamente, em 7 a 10 dias, ela acontece muito tranquila, sem dores, sem muitos traumas, sem muita ideia de que, ah, eu vou ter que ficar muito tempo afastado do trabalho. Não. Em nossas mãos, em nossa clínica, a ideia é que 7 a 10 dias essa paciente já está habilitada e apta para qualquer tipo de atividade. Ela utiliza uma plaquinha externa, uma microporagem, que eu sempre explico para essa paciente. Com 7 dias é retirado tudo, limpado tudo, retirado alguns pontos e recolocado uma microporagem por mais 7 dias. Portanto, esse curativo da rinoplastia fica por 14 dias. Após 14 dias, está liberada a atividade física. Após 14 dias, vida normal, dirigir, trabalhar, cuidar de filho. A partir de 14 dias, se não houver nenhum trauma, nenhuma batida no nariz, está apta para uma vida normal. Gostou dos nossos vídeos? Me acompanha aqui. Eu estou nas redes sociais, estou no nosso canal no YouTube. Dá um likezinho, compartilha. Estaremos fazendo uma série de vídeos sobre vários assuntos. Já falamos sobre prótese de mama, já falamos sobre rinoplastia. Nosso próximo assunto provavelmente será lipoaspiração de alta definição, a chamada lipo-total-definer. Isso é muito legal. Me acompanha no próximo vídeo. Valeu! E aí